Semeando Saberes é uma ação de capacitação que discute ações voltadas para o ano letivo. A novidade esse ano é a trilha pedagógica e quem vai falar mais para a gente sobre esse assunto é Silene Damasceno, coordenadora de assuntos educacionais. São assuntos de extrema importância para o ano letivo. Isso. Nesse ano nós vamos trabalhar com a análise de resultados, a gestão de resultados e a rotina escolar dentro do processo educacional. Até quando vai essa ação? Ela vai acontecer até sexta-feira. Nossa equipe está toda dividida e nós vamos participar em todas as escolas da rede municipal de Santana. Iniciamos na sexta-feira com a zona rural e a partir de segunda até sexta nós estamos com a nossa equipe dividida nas escolas para que a gente possa discutir todas as ações voltadas para o ano letivo de 2024. Quais são as escolas visitadas? Quantas tem aqui no município de Santana? Nós temos 33 escolas. Nós já visitamos algumas da zona rural, que são das mais distantes. E durante essa semana a gente dividiu quatro equipes. Por exemplo, hoje nós estamos em quatro escolas. A escola Marilunar, a escola Navegantes, Piauí e Miguel Jorge, que é uma creche. Então, nessas reuniões a gente vai discutir sobre como o ano letivo vai funcionar, analisar os dados das avaliações externas que aconteceram no ano de 2023 e a partir daí traçar estratégias, metodologias e metas para o ano letivo de 2024. Nos outros anos a gente fazia um evento com uma palestra magna, voltada para assuntos específicos, em onde todas as escolas, todos os professores participavam. E tinham também questões voltadas para a área administrativa. E esse ano a gente resolveu inovar, trazendo para dentro das escolas, para discutir as necessidades, os anseios e as propostas de uma melhoria de uma educação para a própria escola, de acordo com a sua necessidade. Como a senhora avalia hoje as escolas do município? Bom, hoje nós estamos numa crescente, nossos resultados vêm melhorando. A gente sabe que precisa melhorar muito mais. Daí a necessidade de nós estarmos mais juntos das escolas, mais presente no sentido de juntar esforços no sentido de traçar essas metas para que a gente possa elevar muito mais os nossos resultados. São apenas os profissionais da educação que estão participando desse evento da capacitação? Sim, todos os profissionais que fazem parte da escola. Os professores do AEE, o setor administrativo da escola, os professores de todas as turmas e de todas as séries. É importante frisar que é uma iniciativa do próprio município. Isso, foi uma necessidade que a Secretaria de Educação sentiu, a partir dos nossos resultados, de conversar mais de perto com os professores, que são a nossa ponta, que é a nossa base para esse resultado. Então, a partir daí, a gente percebeu que havia uma necessidade de a gente conversar com eles, entender melhor como que o processo se dá dentro da escola e, a partir daí, traçar uma meta mesmo para que a gente possa melhorar todos os índices. O ano leitivo já começou aqui no município de Santana e com essa capacitação o professor já vai conseguir aplicar no dia a dia? Isso, a partir daí, a partir dessas conversas que nós vamos ter nas escolas, eles passam a elaborar os planos de ação, os planejamentos, estabelecer a rotina para o trabalho efetivo em sala de aula e, com isso, fazer com que as crianças se tornem crianças alfabetizadas até o final do ano leitivo. Obrigada pelos detalhes. São essas as informações e é com você no estúdio. Obrigada.